Você é uma pessoa motivada? Como que você acorda todos os dias? Você tem vontade de viver a vida ou você muitas vezes acorda com uma desmotivação? Eu quero falar sobre essa palavra motivação com você hoje, mas antes disso eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, para você compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas possível e que você ative os sininhos das notificações para que você esteja por dentro de tudo aquilo que acontece no nosso canal. A Bíblia diz lá no Antigo Testamento, o profeta Jeremias escreve assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Muitas vezes a gente está desmotivado porque a gente não consegue enxergar que a gente está vivendo aquilo que a gente planejou, mas Deus que é um bom pai, a sua palavra diz que ele tem planos bons para a gente. Planos de quê? De dar um bom futuro e de dar esperança. Deus, ele tem planos maravilhosos para a sua vida e é isso mesmo, talvez você tenha acordado no dia de hoje e você olha ao seu redor e você fala assim, a minha vida não está da forma que eu gostaria. Eu quero te convidar nessa manhã a você pegar a sua vida e entregar nas mãos do Senhor e falar, Senhor, eu quero viver os teus planos, porque eu tenho certeza que os teus planos são melhores para mim. E dessa forma, você começa a viver uma vida de forma motivada, porque a sua motivação não vai estar baseada nas suas circunstâncias e sim na palavra de Deus sobre a sua vida. Então encontre motivação, não naquilo que os seus olhos veem, sim, mas na esperança que existe e é garantida na palavra de Deus sobre a sua vida. Essa foi a nossa Devocional de hoje. Até a próxima.